Música Na reta final das eleições, a TV Gazeta e a Rede Record preparam os debates de 2014. No domingo é a vez do confronto entre os candidatos à presidência da República. Há uma semana da eleição, o debate decisivo. A Record coloca os candidatos à presidência frente a frente. Dilma Rousseff, Marina Silva, Aécio Neves, Pastor Everaldo, Luciana Gerro, Eduardo Jorge e Levi Fidelis. Os desafios do Brasil. As propostas de cada candidato. É a hora de definir o seu voto e a Record vai te ajudar. Domingo não perca, logo depois do Domingo Espetacular. Legenda Adriana Zanotto